Se inscreva no canal E siga a gente no Instagram Pronto Franzinha, falta só Uma pedra pra gente Fazer o portal do Neger E agora, Wizzinho, o que você vai fazer? Vou pegar a Wizzinha pra gente fazer o portal E ir lá pra outra dimensão Do mal Ah, Wizzinha, eu não sei se isso é uma boa ideia Claro que é, Franzinha Sabe por quê? Porque lá a gente vai derrotar o Ender Dragon E aí a gente termina de zerar o jogo Entendeu? Só que tem um problema, né? Era pra eu ter mais armadura, mas eu acho que eu consigo, sabe? Sei não, Wizzinha Eu tenho medo, eu sei que é um jogo, mas eu tenho medo Olha só Não precisa ter medo, é só um joguinho Fiz o portal Uau Oi Com o céu Fechou o jogo Como assim? Não quer abrir, Franzinha De nenhum jeito E agora, Wizzinho? Não sei Ai, Minecraft Sempre com problemas Vamos fazer outra coisa Vamos Toda vez faz isso, né? Mas se Minecraft não tem jeito, né, Wizzinha? Fecha, fecha É só eu que tô ouvindo, é isso? Eu tô ouvindo o barulho, Wizzinho Mas eu não sei do que que é Parece o barulho do portal do Ender Que estranho Uhul O portal do Minecraft abriu aqui em casa E agora, Wizzinho? Agora? A gente vai lá Não, Wizzinho, eu tenho medo Não é Só dá uma olhadinha Tem que fazer alguma coisa, Franzinha Tá, então vai na frente Wizzinho Não chega muito perto É o portal do Minecraft Você não tem medo, não, menino? Eu tô achando isso incrível Vai sair um monstro daí, Wizzinho Franzinha, parece que tá vindo mesmo algum monstro Que monstro? Essa não É o Pim Corre! Corre! Corre, Wizzinho Pensa, pensa, pensa E ela tá vindo E agora? Ela tá vindo, se esconde Acho que ela foi em Franzinha Ela foi embora E agora? Eu tô com muito medo Tá, vamos pensar em um piano Ai, eu preciso pensar em um piano Wizzinho Não, agora não Wizzinho A Pim de novo Coloca pra casinha Ai, eu tô com medo Eu preciso pensar em um piano Ai, Wizzinho E agora? Pera, deixa eu pensar Tive uma ideia, Wizzinho O que você acha de a gente ficar preso dentro do armário até a Pig ir embora? Não, Franzinha Não dá certo Porque a Pig não vai embora Porque ela tá atrás da gente Quando ela tá atrás de alguém Ela não para de ir atrás de alguém Então a gente precisa de um plano Como derrotar a Pig Você tem um plano? Claro, Franzinha A espada do Minecraft A gente vai ver Eu vou lá buscar, tá? Tá Ai, que medo Espada, espada, espada Maniclete Aonde que eu pus? Aonde é que eu pus? Aqui A Pig não vai me pegar Ah, que medo. Wissim, cadê você? Aqui, Wissim. Aqui, olha aí. Por quê? Porque isso combina comigo. Tá vendo? Não tem rosa? Não, Wissim. Essa aqui é espada de ferro, essa aqui é de diamante. E pelos meus cálculos, a gente só precisa acertar a Pig. Tá. Né? Tá. Então você vai na frente. Eu não, Wissim. Você é melhor que eu, né? Eu não sei nem jogar manicuretio. Tá, tá bom então. Então vamos jogar quem pô. Quem, quem ganhar vai derrotar a Pig. Vai. Choque em pau. Choque em pau. Uhul. Ah, essa não. Vai lá, Wissim. Boa sorte. Tá, Wissim. Mas o que eu faço? Eu jogo nela? Wissim, você pega a espada e... Entendeu? Tá. Tá? Pode ir, Wissim. Eu fico aqui te olhando. Se alguma coisa... Tenho, você ganhou. Você perdeu, você tem que derrotar ela. Tá bom. Não sei se foi uma boa ideia, não, hein? A prendinha não é muito boa com essas coisas. Ai, ela tá ali. Ai, tomara que dê certo. Vai, espada! Isso! Consegui, Wissim. Você foi demais, Franzinha. Eu sei. Ah, não! Fala de novo. Como assim? Eu vi você derrotando ela. Total, Wissim, não sei. E agora, o que a gente faz? Eu acho que ela é indestrutível. Eu acho que não tem como derrotar ela. A não ser que a gente destrua o portal. Porque aí ela não consegue voltar pra cá. Sim, Wissim. Então é a sua vez de derrotar ela enquanto eu vou lá buscar a picareta. Ah, eu vou ter que derrotar ela agora? Aham. Tá bom. Então vai rápido buscar a picareta. Tá. E eu vou derrotar a Pig. Mas eu vou esperar um pouquinho. Ela não me viu ainda, né? Achei, Wissim. Aí, parabéns, Franzinha. Já derrotou ela? Ela quem? Ô, Wissim, não se faça de bobo. Você não foi lá ainda. Não, é que ela não me viu. Aí eu preferi não ir lutar contra ela, né? Entendeu? Wissim, você vai lá derrotar ela agora que eu vou lá quebrar o portal. Ah, tá bom então. Ah, vai, Franzinha, derrotar o portal. Já eu vou derrotar ela. Não vou não, Wissim. Vai agora derrotar ela. Ai, tá bom então. Eu tava pegando força. Seu Wissim, suas mentiresas. Ah, tá bom então. Ah, tá bom. Ahá. Ué, cadê a Pig? Eu tenho certeza que eu vi ela ali. Que estranho. Ah, a Pig. Consegui, Franzinha. Derrotei a Pig. Como é difícil quebrar o obsídia! Você conseguiu, Franzinho? Consegui, Wizinho! Eu também, você não sabe como foi fácil derrotar a Pig. Eu peguei e... Igual para a Ranger! Entendeu? Não foi bem isso que eu vi não, né? Você estava olhando? Wizinho? Coitou para ninguém que eu fiquei com medo da Pig, hein? O importante é que conseguimos! Agora, eu não quero jogar Minecraft por um bom tempo. Deixa eu parar, né? Vamos fazer outra coisa. Vamos lá. Franzinha, ela faz muito cocô na fralda e eu tenho nojo! Não quer brincar? Eu só vou brincar se for assim. Tá bom, então. Eu não vou perder mesmo. Então, vamos jogar Jóquen Pô para ver quem vai começar contando primeiro. Jóquen Pô! Jóquen Pô! Gol! Vai começar contando. Vai começar enquanto eu me escondo. Tá bom! Um, dois, três, quatro, cinco! Ele nunca vai me encontrar. Dez! Aí vou eu! Isso vai ser muito fácil! Tchau! Obrigado.